Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma mini-aula do Grupo Ritual Análises. Aqui é o professor Gabriel Marogia e hoje vamos começar com a mini-aula acerca do Campeonato Português da Primeira Divisão, na época 18-19, no Grupo A. Toda quarta-feira, pessoal, agora no mês de junho, vamos ter uma mini-aula, ok? Essa semana vamos iniciar o Campeonato Português e as próximas quatro mini-aulas serão sobre o Campeonato da Europa de 2020. Então, vamos falar aqui sobre cinco temáticas bastante interessantes e que ainda pouco estudadas na nossa modalidade. Então, não perde tempo, se inscreve no canal, ativa as notificações que é para acompanhar tudo bem certinho. E eu também vou disponibilizar tudo lá no canal do Telegram, tá bem? Vamos começar? O título desse trabalho foi a comparação dos indicadores ofensivos entre as seis equipas melhores classificadas no Campeonato Português da Primeira Divisão, Grupo A 18-19. Esse trabalho foi realizado por mim e em conjunto com o professor José Antônio Silva. Vamos à introdução. Na introdução, a gente sabe que é necessário fazer uma pequena contextualização da temática do trabalho. A análise do jogo, pessoal, é um recurso que ao longo dos anos vem contribuindo muito para a melhoria da performance esportiva, não só no handball, como nas modalidades esportivas coletivas. Essa análise pode ser realizada através de dois modelos, o modelo estático e o modelo dinâmico. O modelo estático é caracterizado pelos dados quantitativos da performance. Já no modelo dinâmico, são retratados os padrões específicos que ocorrem em cada momento do jogo, tentando identificar aqueles que levam ao sucesso da performance. Ainda na análise, podemos ter dois tipos de observações, a observação macroscópica ou a observação microscópica. Na observação macroscópica, os indicadores do jogo estão associados ao resultado competitivo, por exemplo, a classificação final ou a vitória ou derrota. Já na observação microscópica, temos duas dimensões, pessoal. Primeiro, verifica-se a sequência, como ocorreu cada situação, para depois verificar o resultado final. Dando continuidade, por que devemos analisar o jogo, neste caso, o handebol? Os jogos de esportivos coletivos são caracterizados por um ambiente imprevisível e estável. Através da análise do jogo, a gente consegue nortear o treinador e os atletas, dar um mapa para que essa imprevisibilidade e essa estabilidade sejam a menor possível ao longo das competições. A análise do jogo está cada vez mais voltada para uma ênfase tática. Ao longo dos 60 minutos, podemos ter diversas situações ofensivas e defensivas que a gente precisa observar ao pormenor para tentar identificar em que contexto essas ações ocorrem. O handebol é um jogo complexo e multifatorial. Devido a essa grande complexidade e multifatoriedade, a análise é imperiosa para que a gente consiga fornecer informação e qualidade aos treinadores e atletas. A análise da performance técnica e tática está revelada um fator decisivo na nossa modalidade, porque através da análise desses fatores, a gente consegue fornecer respostas para melhoria do desempenho no treino e na competição. Vamos ao objetivo do trabalho. O objetivo do estudo foi analisar os indicadores dos objetivos ofensivos das equipes participantes do grupo AD18 e 2019 e identificar aqueles que possivelmente tinham diferentes estatisticamentos significativos. Matéria e métodos utilizados. Nessa pesquisa, seguimos as fases da metodologia observacional. Primeiro, a delimitação do problema. Segundo, a recolha e a otimização dos dados. Terceiro, a análise dos dados. E, por último, a interpretação dos resultados. A amostra foi constituída por 30 jogos do grupo AD18 e 2019, do campeonato português da primeira divisão. O instrumento de recolha utilizado foi o instrumento ADOC, adaptado por CIO em 2008. Desta recolha, obtivemos 5.653 sequências ofensivas, das quais resultaram 3.323 ataques. Para a fiabilidade dos dados, realizamos um teste de capa de COE. Para a fiabilidade, entrava a lei a dor, cujo resultado foi de 0,94 com o enquadrão de 0,01. O procedimento estatístico utilizado foi a norma para grupos independentes. Agora, vamos à apresentação dos resultados. Nessa primeira tabela, vamos verificar algumas variáveis globais do ataque. Primeiro, com relação ao total de exclusões, verificou-se uma diferença estatisticamente significativa quando comparamos a equipa do Sporting a mais sancionada de disciplinamento neste grupo A, com uma média de 5.4, quando comparado com a equipa do Belenense, que foi a menos sancionada, com 2.4. O segundo indicador que encontramos de diferenças estatisticamente significativas foi na eficácia do ataque. Neste caso, quando comparamos a média do Futebol Clube do Porto, foi 59.3, quando comparada com Água Santa, Belenense e Madeira, 4º, 5º e 6º classificado, respectivamente. A seguir, o terceiro indicador que obtivemos alguns resultados com diferentes estatisticamente significativas foi na eficácia de remato. Verificou-se a mesma situação do Futebol Clube do Porto e as três equipas. No entanto, essa situação também se verificou quando observamos a média da equipa 2ª classificada, o Sporting, com essas mesmas três equipas. Ainda também verificamos uma diferença estatisticamente significativa na equipa do Benfica, quando comparada apenas com o Belenense. Aqui, pessoal, desses resultados, podemos brevemente ter uma atenção na importância do sistema ofensivo no campeonato português, as equipas melhores classificadas com médias superiores e resultados estatisticamente significativos, quando comparados com as equipas piores classificadas no grupo A. Então, é realçar a importância do ataque nesta fase da competição. Aqui, vamos verificar de acordo com a frequência de ataque em relação à relação numérica e à fase do jogo. Primeiro, a gente verificou uma diferença estatisticamente significativa na frequência do contra-ataque direto. A equipa do Futebol Clube do Porto, quando comparada com a do Água Santos, obteve essa diferença. No contra-ataque apoiado, a equipa do Sport, quando comparada com a do Água Santos, também obteve essa diferença. Na reposição rápida após golo, a equipa do Água Santos foi a que mais utilizou esta fase, este método da transição no campeonato do grupo A. Foi a que mais utilizou, e quando comparada com as outras cinco equipas, obtivemos diferentes estatisticamente significativas. Relativamente à frequência do ataque em sistema em igualdade numérica absoluta com a organização sete contra sete. Todas as equipas, quando comparadas com o Futebol Clube do Porto, obtiveram diferentes estatisticamente significativas. Esse resultado pode ser explicado logo a seguir, pois a equipa do Futebol Clube do Porto, quando comparada com as outras cinco equipas, obteve diferentes estatisticamente significativas, quando comparado num ataque em sistema em igualdade numérica absoluta, no entanto, com a organização sete contra seis, que é quando ocorre a substituição do Guadarreres para atacar em superioridade numérica momentânea. Ainda, com relação numérica, verificou-se uma diferença de estatisticamente significativa na equipa do Água Santos, quando comparada com as outras cinco equipas, na situação do ataque em inferioridade numérica absoluta, no entanto, sem a substituição do Guadarreres. A equipa do Água Santos optava mais vezes pelo ataque em inferioridade cinco contra seis, deixando o Guadarreres na balesa. Por fim, pessoal, a última tabela com relação à percentagem de eficácia no ataque e acordo com a relação numérica e as fases do jogo. Verificamos apenas em duas situações, diferentes estatisticamente significativas. Na eficácia do contra-ataque direto, a equipa do esporte com a melhor média, quando comparado com a do Madeira, obteve essa diferença estatisticamente significativa. E, relativamente, a eficácia no ataque sete contra seis, na organização sete contra seis, a equipe do Futebol Clube do Porto, quando comparada com todas as outras cinco equipas, obteve diferentes estatisticamente significativas. É importante a gente realçar aqui, pessoal, que apenas Porto e Benfica, no grupo A18-19, utilizavam essa organização no ataque. Vamos às conclusões do presente trabalho. A equipe do Futebol Clube do Porto utilizou, em situações de igualdade numérica absoluta, a organização do ataque com sete atacantes, obtendo altos valores de frequência e de eficácia, quando comparado com as outras cinco equipas. Os resultados da eficácia de ataque e da eficácia de remate estão associados com a melhor classificação das equipes, bem como a eficácia nas situações de contra-ataque direto e a eficácia nas situações do ataque com a organização sete contra seis. Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira mini-aula, um pouco do que foi o grupo A18-19 no Campeonato Português. Eu acho que dá para a gente ter aqui umas ideias interessantes. Realça a importância da construção do ataque no nosso modelo de jogo, que destaca também aqui uma variabilidade das equipes em algumas fases do jogo e em algumas relações numéricas. O Campeonato Português, na minha opinião, é rico com relação a isso, porque tem uma variabilidade entre as equipes. E, bem, espero que vocês tenham gostado. Esse material vai estar disponível. Vou deixar o link aqui abaixo no vídeo e no grupo do Telegram, em primeira mão. Então, vou deixar também o link do Telegram aqui para vocês. Então, entrem lá no grupo para vocês acompanharem e a gente debater. Então, mais uma vez, não se esquece de se inscrever no canal e de compartilhar. Ok, pessoal? Forte abraço e até a próxima quarta-feira com a mini-aula número 2 dessa sequência. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Obrigado.